Eu acho que foi um jogo onde nós mantivemos totalmente a concentração no jogo, focado o jogo todo, uma equipe atenta, é muito aplicada taticamente em relação à marcação. A gente fala principalmente em relação aos atacantes, o Nicão, o Williams, o Rodriguinho e o Kleber, foram jogadores que jogaram em relação à parte tática, isso é de suma importância. E nós sabemos que não é sempre que você faz um jogo como aquele, que você erra muito pouco, em termos ofensivos, o percentual de acerto foi muito grande, a equipe criou muito, mas a tendência é que a equipe fosse crescer. Até pela manutenção da equipe, um ajuste em relação à equipe, nós estamos conseguindo aí que a equipe tem, a variação de jogo, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Eu acho que com a entrada do Kleber deu uma liberdade maior para o Rodriguinho, apenas era o Rodriguinho na construção das jogadas, hoje não. Temos o Kleber e o Rodriguinho, tem uma liberdade maior para o Rodriguinho em termos ofensivos. E a equipe cresceu nesse sentido, acho que taticamente cresceu. Nós temos conversado muito nesse aspecto, eu acho que cada jogo é uma decisão para nós, não vai ser diferente esse campeonato, que é um campeonato muito difícil. Você sempre manter próximo ali do bloco da frente, você não distanciar, pelo menos o grupo ali de oito equipes, você está ali próximo a esse grupo, tem que estar dentro desse grupo. E eu acho que o ideal é você estar entre os quatro primeiros colocados e você ter a manutenção ali. Mesmo não sabendo as dificuldades, mas a intenção é essa, que a equipe consiga entrar no G4 e a manutenção do G4 para brigar aí, pelo objetivo nosso, que é chegar entre os quatro primeiros colocados e conseguir o acesso. Eu acho que a nossa equipe tem qualidade, isso é importante, uma equipe tem qualidade, não adianta você só marcar e não ter qualidade para construir. Mas acho que é de suma importância também você conseguir unir uma equipe que é boa tecnicamente em relação à parte tática, na parte de marcação. E isso aconteceu muito bem no jogo passado, acho que até conversei com o Nicão, com o Ilha, Rodriguinho, o Kreber, a gente fala desses jogadores, esses jogadores que são a característica mais ofensiva e eles se doaram em relação à marcação. Então, um procurou fazer a função do outro, se entregaram e tem que ser dessa maneira. Acho que a Série B exige muito isso, tem muito essa característica de você marcar forte e com posse de bola você jogar. E a nossa equipe está estimulando bem isso. Está num estágio físico bom, isso é importante também, a equipe tem condições daquilo que a gente pede taticamente, a equipe executar isso dentro de campo, pelo fato do estágio físico, ser bom. E a gente espera aí que possamos realmente fazer uma grande partida contra o Ceará. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, que vão ser enormes, mas ter um bom resultado. E sabemos também que foi um jogo onde a equipe jogou muito bem, uma situação totalmente diferente. Vamos pegar um adversário que é qualificado, tem pelo menos quatro jogadores que trabalharam comigo. A gente conhece o potencial da equipe, uma equipe que joga ofensivamente também ao Ceará. Um jogo difícil. Então, é importante também a gente ter essa concentração, esse foco, não ficar dispersa, para que não sejamos surpreendidos. Acho que vemos aí, estão vindo de uma sequência boa. Foram oito jogos aí na Série B, perdemos dois primeiros jogos, foram cinco vitórias e três empates. Oito rodadas que a equipe não perde, mas acho que tem que ter uma atenção voltada. Teve alegria, sim, acho que é até importante ter após a vitória contra o esporte, isso dá uma autoconfiança para o grupo, mas sabendo que a dificuldade do campeonato é muito grande e tem uma seriedade muito grande nessa partida para que possamos aí conseguir os três pontos.